Fala galera, beleza? Eu sou o Beto e bom galera, hoje trago pra vocês como transformar lava em água no seu Minecraft Pocket Edition Sim galera, hoje trago pra vocês esse vídeo super fera, então já apoia deixando o seu gostei se você já curtiu a ideia desse vídeo aqui Porque sério, tá muito fera mesmo, lembrando que hoje já tivemos um vídeo, então se você perdeu você passa no canal e confere depois de ver esse vídeo, é claro né galera Bom, os itens que vocês vão precisar pra esse tutorial é de esponja, vai precisar de balde vazio, vai precisar de água e lava é claro e também vai precisar de uma fornalha Isso aqui galera, pra quem não sabe, é do próprio Minecraft, parece até ser um bug do MCPE e tudo mais, mas não galera Eu testei até no Minecraft de PC, porque eu tava pensando que era bug e descobri que não, isso aqui é do próprio Minecraft e até que faz sentido né Eu vou mostrar pra vocês como faz sentido, então beleza, pra vocês conseguirem a esponja é bem simples, é só vocês matarem o Elder Guardian Tem muita gente que não sabe, por isso é bom até comentar né Mas a primeira coisa que vocês vão fazer é pegar aqui lava, olha, eu já tenho 4 baldes de lavas Depois vocês vão precisar também achar água, aqui tem água, então você vem e coloca a esponja Vocês vão perceber que a esponja vai secar água e vai virar uma esponja molhada, totalmente diferente da esponja normal E vocês vão chegar aqui na fornalha e vão colocar a esponja Depois disso, no combustível vocês vão colocar a lava E olha, sumiu ali, o balde tá vazio, tá de boa, tá igual o Minecraft normal Mas depois de terminar de assar, olha o que vai acontecer né Depois de secar a esponja, olha o que aconteceu Basicamente o balde de lava virou um balde de água galera, sim É bem estranho né, mas isso aqui não é bug Até que faz sentido, sabe por que galera, porque tipo assim O balde de água sugou né, o balde basicamente sugou a água da esponja e virou um balde com água né Faz bastante sentido até isso aí E funciona também se tiver aqui ó, combustível na fornalha Eu vou mostrar pra vocês, eu vou transformar outra esponja na água Ó, beleza, virou uma esponja molhada, vamos pegar agora Beleza, e vamos colocar na fornalha Vocês vão perceber que se eu colocar um balde de lava aqui Vai virar um balde com água, não importa se ele tá com lava ali Ele vai virar um balde com água, deixa eu terminar ali ó Beleza, vai terminar, terminou e virou um balde com água Então é super fera pra você fazer aí no seu Minecraft Pocket Edition Mas bom, esse aqui foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado E se você gostou, deixe o seu like aí embaixo Que é muito importante mesmo Se inscreva aí no canal E me siga lá no Twitter Mas é isso galera Até mais Beijeis